31 de agosto, aniversário de Uberlândia, 125 anos e também aniversário aqui do bairro Luizotti de Freitas, 33 anos. Aqui nessa praça, a inauguração de uma academia popular, uma academia a céu aberto, a parceria da prefeitura com o governo do estado, com a presença do secretário de estado de esporte da juventude, Eros Biondini, também do prefeito Gilmar Machado. Eles falaram com a nossa equipe sobre a importância dessa inauguração em um dia de festa aqui no Luizotti. De cada vez que a gente vem a Uberlândia, são tantas as vezes que temos vindo, sempre há algo novo, sempre há bons motivos e surpresas agradáveis para anunciarmos a nossa comunidade, a nossa população. Hoje, a inauguração de mais uma academia, no dia da cidade, podemos proporcionar para mais um bairro da cidade de Uberlândia a possibilidade de, contemplando todas as faixas etárias, investir na atividade física, na prática do esporte, da atividade física, que isso impacta positivamente todas as outras políticas públicas, saúde, mesmo a questão da educação, a diminuição da obesidade na adolescência infantil, a diminuição do uso de drogas, então tudo é muito importante e parabéns para a cidade que está hoje investindo muito no esporte. Prefeito, mais uma obra inaugurada no dia do aniversário da cidade, qual a importância? Aqui no Luisote precisava realmente de uma academia ao céu aberto, a nossa ideia é levar para todas as regiões, mas a próxima academia vai ser lá no Cruzeiro dos Peixotos, também nos nossos distritos, também ter esse espaço de lazer e assim de tudo, melhorar a saúde das pessoas, essa é uma preocupação grande que nós temos. Essa parceria com a Secretaria, com o Governo do Estado também é importante? Sim, é o que eu falei, nós temos que fazer aqui, o Uberlândia está aberto, a parceria com o Governo do Estado e com o Governo Federal, é isso que nós queremos, essa é a academia aqui e lá no Polo Esportivo um parquinho novo para as nossas crianças aqui dessa região importante de Uberlândia.